Olá, amores e amoras, bem-vindos no canal Andréia, apaixonada por animais. Hoje nós vamos conversar sobre a rotina saudável de uma calopsita. O que você precisa fazer todos os dias para que sua calopsita tenha saúde, alegria, vitalidade. Bora lá assistir completo, não pula não, porque realmente vai ser um vídeo bastante interessante, bastante explicativo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, curte aqui, compartilha bastante com seus amigos nas redes sociais para que outras pessoas venham conhecer o canal, venham conhecer o Sam, venham conhecer o Sam e venham pegar dicas preciosas que eu passo aqui para você. Então, bora lá! Então, pessoal, você tem calopsita? Ou você está pretendendo ter uma? Mas não é só ter, vai além, muito além de ter só uma calopsita e botar água e comida. Calopsita não é só para ser colocada água e comida, isso aí é o básico. Mas existem outras coisinhas mais. Uma das rotinas que você tem que ter todos os dias é deixar a sua ave solta. Sua ave precisa estar solta. Ela tem liberdade. Liberdade assistida, mas liberdade. Você também precisa, todos os dias, colocar a sua calopsita para pegar sol. E esse sol, pessoal, tem horários para isso, tá? Não é a qualquer horário que a calopsita pode ser exposta ao sol. A calopsita tem que ser exposta ao sol pela manhã bem cedinho, mas bem cedinho mesmo, ou no final da tarde. E mesmo sendo bem cedinho ou no final da tarde, nós temos que respeitar o relógio. 10 minutos de sol, suficiente, tá? De manhã e no finalzinho da tarde. Mais do que suficiente. Sua calopsita não precisa ficar meia hora, uma hora no sol. Não deixe sua calopsita exposta ao sol mais de 10 minutos, ok? Você precisa também fazer a higiene do local onde ele vive. Mesmo ele sendo solto, mas ele tem o viveiro dele. Então você precisa higienizar os potes. Você precisa higienizar o bebedouro. Você precisa higienizar o viveiro por completo. Aquele, aquela bandeja de baixo também precisa ser higienizado. Então, a limpeza da gaiola e da bandeja, você pode fazer uma vez por semana. Lavar bem, lava com sabão de coco neutro, mas enxágua, mas enxágua super bem. Se você tiver álcool, você pode, álcool, aquele álcool líquido, álcool 70 líquido. Você pode espremer também assim. Depois você lava pra matar alguma bactéria que pode ter ali. Os puleiros também tem que ser higienizado. Uma vez por semana você faz isso tudo. Os potinhos. Os potinhos eu lavo mais vezes, tá? Não faço só uma vez por semana não, porque eles sujam muito. Por mais que eu não coloque os potinhos debaixo dos puleiros, mas eles cismam de fazer número 2 dentro do potinho de comida e de água. Então, tem que jogar aquela comida fora e tem que ser lavado. Os potinhos eu lavo em média 3 vezes por semana. O de água é todos os dias. O de água todos os dias eu lavo porque acumula tipo um loduzinho embaixo. Então, o de água é todos os dias. E de comida eu limpo 3 vezes na semana. Se for necessário, eu troco mais. Se eles fizerem mais vezes cocôzinho dentro do pote aí, tem que ser limpo mais vezes na semana. O que mais você vai precisar? A rotina também da calopsita inclui você levar a sua ave no veterinário de exótico. Aí não é todo dia, não é toda semana, mas pelo menos duas vezes no mês. Ou se precisar, duas vezes no mês, não, duas vezes no ano. E se precisar, acontecer alguma emergência, você leva também, tá? Não pode ficar só presa duas vezes no ano, não. Duas vezes por ano é só a rotina mesmo. Para o veterinário pesar, para o veterinário examinar, para o veterinário pedir um exame de fezes, essas coisas de rotina. Mas se por acaso, nesse meio tempo, acontecer alguma coisa, veterinário por urgente. Aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas aqui na minha cidade não tem veterinário de exótico. Só tem veterinário que cuida de cachorro, de gato. Eu já perguntei isso para o meu veterinário deles, que realmente tem cidade do interior, que ainda não tem veterinário de exóticos. O que o veterinário deles falou foi o seguinte, certas coisas, um veterinário, um veterinário clínico, veterinário que trabalha com cachorro, com gato, ele consegue resolver. Ele consegue dar um jeito, usando a medicina, claro, para poder ajudar o animal. Mas existem certos casos mais complexos, realmente só um veterinário especializado vai conseguir ajudar. Mas, como ele passou para mim, mas se a pessoa está no lugar, que realmente não tem mesmo, nem perto, nem longe, é muito, é muito longe mesmo, e a pessoa não tem condição de levar aquela ave lá, por ser muito distante, ele falou o seguinte, corra no veterinário, mais perto da sua casa. Porque o profissional que estiver lá, ele vai fazer de tudo, que tiver o alcance dele, para poder ajudar aquela ave. Mesmo não sendo a especialização dele. Mas ele vai tentar usar a medicina a favor, para poder tentar ajudar aquela ave. Então, pessoal, você que está me vendo aí, se você mora muito longe, na sua cidade, não tem mesmo veterinário de exóticos. Não tem, não tem. É muito longe, horas e horas e horas da sua casa, você não tem condição de levar, corra no veterinário, mais perto da sua casa. Pelo menos, tente salvar. É melhor você tentar levar no veterinário, e pelo menos tentar salvar a sua ave, do que você deixar ela em casa, e ela morrer por falta de total, falta de ajuda. Então, pense nisso, tá? E se você tem veterinário de exóticos, perto da sua casa, claro, que leve no veterinário de exóticos, lógico. Se você tem esse benefício de ter o veterinário na sua cidade de exótico, então, melhor ainda. Porque aí sim, essa ave vai bater todas as condições, né, de recursos, da medicina, para poder ficar bem, no caso. Então, essas são algumas rotinas que a gente deve seguir todos os dias. Há água e comida também trocada todos os dias, água fresca, água tem que ser trocada várias vezes ao dia, porque eles, não só porque eles gostam de fazer o número 2 dentro da água, mas porque a água precisa ser renovada, potinho lavado e água fresca. E a comida também. Calopsita não come só uma vez por dia, calopsita come o dia inteiro. Então, você abastece e eu não sopro, aqui em casa, eu não sopro ração. Por isso que eu gasto muito, eu gasto muita ração com eles. Eu não sopro. Eu coloco e eu vejo que eles já comeram bem, eu jogo fora e abasteço de novo. Eu não sopro porque eu acho que esse negócio de soprar, você pode, sei lá, jogar algum germe, alguma coisa ali dentro da comida deles. Como eu não tenho aquela máquina de soprar, se você tem aquela máquina de soprar, beleza. Mas se você não tem, eu acho que não é bom ficar soprando na comida deles, não. Eu acho que não é, tá? Mas se você quiser soprar, é com você mesmo. Estou falando a minha opinião. Então, aqui eu tenho um gasto muito grande de ração com eles porque eu vejo que já acabou, eu já jogo tudo fora e já abasteço de novo. Eu abasteço duas vezes por dia o potinho deles de ração. Aqui, por isso que eu estou buscando parceria, tá? Se você é dono de pet shop ou de alguma empresa de ração, estou precisando muito de parceria porque eu gasto com eles e são dois só, mas o gasto com eles com ração é bem, bem alta mesmo. Porque eu não, eu quero, eu gosto de deixar de dois com o papinho bem, sempre bem cheinho, bem alimentado. Olha, não esquece não, hein? meu aniversário 6 de maio. Aquilo que eu falei pra vocês, vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Assiste, assiste esse vídeo aqui, não deixa de assistir. Estou querendo, eu estou querendo uma calopsita, né? De presente de aniversário, vai trazer, vou trazer ela pro canal, vocês vão ver ela crescendo, desenvolvimento, o aprendizado. Então, se você é do Rio de Janeiro e tem um pet shop de aves ou um criador de aves e você quiser fazer essa doação pra mim, vai ser uma calopsita super mega, bem tratada, muito amada e vai fazer parte aqui do canal, você vai ver a ave aqui no canal. Então, se você quiser fazer essa doação, fala comigo através dos links aqui embaixo, tá bom? E eu vou divulgar a sua loja, o seu criador aqui, pra que outras pessoas venham fazer compras na sua loja, no seu criador, tá bom? Gente, beijão, fiquem todos com o Senhor Jesus, volte sempre, me ajuda a compartilhar bastante esse vídeo e os outros, que são todos feitos com muito carinho, amor, respeito e responsabilidade pelos animais e por vocês. Fiquem todos com o Senhor Jesus, volte sempre, beijos! beijos!